Deixa eu contar um segredo pra você que talvez você nunca ouviu, nunca ninguém te contou. Deixa eu contar uma coisa pra você, mas prometa que você não vai contar pra mais ninguém, tá? É segredo, tá? Muito bem. O segredo é o seguinte, o que nós aprendemos no mundo? Nós aprendemos nesse mundo o seguinte, a felicidade, a realização, o valor próprio, a importância da nossa vida está nas coisas que temos e nas pessoas que nos admiram. Esse é o segredo que muita gente não sabe. O mundo ensina isso pra nós. Olha, pra você ser feliz, você quer ser feliz, quer ser realizado, se sentir realizado, sentir a rainha da cocada, o rei da cocada? Então, busque ter muitas coisas e ter muitas pessoas na sua vida. Encha a sua vida de coisas e encha a sua vida de pessoas. Quanto mais dinheiro, quanto mais você tiver as melhores roupas, as melhores marcas, o melhor carro, morar numa casa, numa mansão, você puder estampar a sua vida pras outras pessoas verem e se encher, se rodear de amigos, de admiradores, de seguidores, então mais feliz você será. Isso é o que o mundo ensina. Só que coisas e pessoas não encaixam nesse buraco que está aqui dentro. Não encaixam. Sabe, lembra do jardim da infância, quando a gente pegava lá um bloquinho redondo pra encaixar num buraco redondo? Um bloquinho quadrado pra encaixar num buraco quadrado? O que que acontecia? Se a gente tentava encaixar o redondo no triângulo, o triângulo no redondo, o quadrado no redondo, não entrava. Só uma peça, a peça correta, entrava naquele buraco. É assim com o vazio que o ser humano sente desde que ele se conhece por gente. Há pessoas que, quando crianças, se lembram de um vazio. Crianças elas se lembram de um vazio. Crianças elas já se sentiram rejeitadas, porque muitos, como crianças, já foram rejeitados, desde o ventre da mãe, como crianças já foram jogados de lado, trocados, a mãe preferiu um namorado do que ela, o pai se entregou pro mundo pras drogas e deixou os filhos pra lá. Então, quantas pessoas, desde criança, já sentem esse vazio? Eu não sou nada, não valho nada. Ninguém me quer. Então, o que que ela faz? Na sua carência, na sua busca por afirmação, por felicidade, pelo senso de valor próprio, ela vai em busca de coisas e pessoas. Porque, o que que o mundo faz? O mundo aplaude os ricos. O mundo aplaude quem tem. Se você chega com um carrão na casa dos seus familiares, todo mundo vai sair pra ver. O carrão vai falar, pô, tá bem de vida, hein? Todo mundo vai começar a vir sobre você como abelha sobre o mel. Não é verdade? Se você aparecer com uma roupa finíssima, todo mundo vai falar, uau, chegou gente fina. Chegou gente fina. Então, você vai atrás, as pessoas vão atrás dessas coisas e pessoas para sentir-se valiosas e importantes. Então, dá-lhe trabalho, dá-lhe gastar dinheiro, dá-lhe fazer empréstimo, dá-lhe fazer crediário, comprar 10 vezes sem juros no cartão. É ou não é verdade? Vai em cima das coisas e também das pessoas. Qualquer coisa por um pouquinho de atenção, qualquer coisa por uma migalha. Ah, se eu botar uma roupinha assim, os homens vão olhar mais pra mim? Então, vamos botar essa roupinha assim pra ter a atenção das pessoas. Ah, se eu der uma festa, minha casa vai encher? Então, vamos lá dar a festa pra ter muita gente em casa. Então, as pessoas vão buscando, através de coisas e pessoas, o amor que elas nunca descobriram, o amor que elas nunca tiveram, o amor próprio, o amor das pessoas nunca tiveram. Então, elas vão procurando preencher isso. E aí, é nisso que dá. São as rainhas da cocada. Só que rainha sem coroa... A rainha tá cocada. Sem coroa e cocada, muito ruim, viu? Olha que cocada. Que cocada. Tá mais pra outra coisa. Bom, mas fica aí uma reflexão pra você. E aí, é nisso que dá 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 pra você.